O final de ano chegou e o Super Baratão está com preços imperdíveis pra você. Confira comigo! Vestido feminino infantil R$ 9,99, blusa adulto personagem R$ 24,99, blusa adulto R$ 19,99, calcinha adulto R$ 5,99, camisas adulto R$ 19,99, bermuda xadrez R$ 17,99, meião R$ 7,99, calça jeans R$ 34,99 e camisa adulto R$ 24,99. Super Baratão das Confecções, nunca foi tão barato andar na moda. Avenida Djalma Dutra, número 1778.